Primeira declaração é para os meus jogadores. Há 48 anos que praticamente vejo futebol, já vi muitas atitudes dignas, nunca vi jogadores tão dignos, com atitudes tão dignas, como aqueles jogadores que hoje foram obrigados a jogar aqui e a apresentar-se. Para eles, um sentimento de profunda compreensão e mostraram a todos o que é ter dignidade. Termos jogado aqui hoje foi uma vergonha para todos nós, menos para os novos jogadores que se apresentaram em campo.